E aí galera, beleza com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo, eu tô aqui hoje com o Dreaming Soccer 2015 pra vocês mais uma vez, né mãe? Pela bilésima, quadragésima, centuagésima vez, gravando pra vocês o Dreaming Soccer que marcou geração de 2015, acho que o primeiro jogo assim da First World Games que estourou e que todo mundo começou a jogar no iPhone. E hoje eu tô trazendo pra vocês aqui a versão original da Play Store, né? No meu caso aqui pessoal, ele funciona na Play Store, ó, acabei de baixar ele aqui, ó. Acabei de baixar ele aqui, beleza, vou jogar ele aqui, não sei se você tá vendo que pra mim aqui ele ainda aparece na Play Store. Pra algum pessoal das antigas aí, né, que tem uma conta da Google Play Store bem antiga, que já baixou alguns jogos antigos, eles aparecem assim através do link, se você tiver o link deles, salvo, né? Você acessa o link e eles vão aparecer. Vamos iniciar aqui com a carreira, só pra apresentar alguém pra vocês e pra quem é novo, pra quem não conhece o jogo ainda. Olha aí, mano, os capitões, a gente tinha que selecionar os capitões aqui, né? Muitos capitões, hein? Meier, Meiler. E apareceu só capitão bom, mano, aqui, né? Apareceu mesmo, não tô vendo nenhum bom aqui, hein? E gente, quem quiser baixar o jogo tá na descrição aqui, o link também, vou deixar o link direto pelo Google Play Store, né? Se você clicar lá, se aparecer pra você, safe, safe. É, prova que tem como você baixar direto. Se não, vou te deixando o link alternativo aí de APK e o BB pra você instalar aí pelo Mega e pelo Media File. Ah, vou criar meu próprio capitão então, mano. Vamos criar meu próprio capitão então. Vamos colocar aqui, leap, beleza? Vamos começar já fazendo o nosso próprio capitão. Eu quero ter uma altura, acho que eu tenho uma altura de 1,75, mano. Eu creio que é. Rosto meu, não sei que rosto que é. Vou deixar isso aqui mesmo, a pele minha, eu não sei nem que cor que eu sou, mas eu vou deixar mais ou menos assim. Beleza, meu cabelo, vou deixar o cabelo preto, ó. Estilo de barba, estilo de cabelo. Vou deixar meu cabelo assim baixinho. Barba não tem nenhuma, tem que ser a letra A, mano. A letra A aqui não tem nada. Show demais. Desde esse ano aqui do lado, temos a camisa 17, posição ATC, é, pé, vou colocar as duas pernas. Agora, ambos, como é que é, ambos, direito, vou colocar ambos, esquerdo. Gosto de ser esquerdo, eu tenho um super chute de esquerda. Ah, beleza. Chuteira, preta, camisa longa ou comprida? Longa ou comprida? Eu vou deixar curta. Longa ou comprida, não comprida, curta. Seu nome de jogador? Ah, tem que ter sobrenome, beleza. Então eu vou tirar aqui, vou colocar o leap aqui de sobrenome. Tem que colocar 37, né? Mandar um shift aqui. Beleza, leap. E aqui eu vou apagar aqui, então. Deixar só o primeiro ali, então. E pronto. Tá criado o nosso capitão. A bola maior do que a cabeça. Meu irmão, que que é isso, hein? Tá aí um dos melhores score heroes. Top zero da galáxia, galera. Vamos lá, então. Iniciando o zero aqui, né? Já trouxe várias vezes aqui o DLS 15 original pra vocês, mas eu tive que gravar vídeo novo, porque a galera ficou com preguiça de procurar o vídeo lá. Mas beleza. Vou conectar mais start. E essa é a interface simples do game, né? Gestão do time, transferência, desenvolvimento de jogador, estatísticas. Obter créditos, né? Pra você assistir propaganda. Meu perfil, treino, meu clube. E aqui tá pra você jogar a partida, beleza? Eu não quero treinar, não. Eu falei que eu não quero treinar, desgrama. Meu clube. Aqui tem um estádio, você pode ir mexer no estádio. Tem um estádio aqui que chama Estádio Felipe, mano. Não, eu acho que eu tô ficando doido. Tô confundindo com o Real Futebol, né? Você precisa de pelo menos o estádio Classe B pra ganhar acesso à segunda divisão. Lembra disso, galera. Tem muita gente que joga e esquece. Hoje o objetivo da temporada. Editar o kit. A gente poderia também editar o kit aqui. Muito show também. A gente chega aqui, ó. Bota umas cores aqui, fi, ó. Mas gastaria dinheiro, né, galera? Pra fazer essas paradas aí. Colocar. Criar essas paradinhas. Gastar dinheiro. Tem que gastar dinheiro. Editar o nome do time. A gente chega aqui, basicamente. Quer dizer, editar os jogadores do time. A gente pode editar o número da camisa, a cor da chuteira. Continua sempre a mesma coisa que nos outros Dreaming Soccer futuros, né? Estatísticas. Vocês podem ver aqui. Nome do time. Vamos colocar o nosso famoso The Wins. Vamos colocar aqui os The Wins. Que é o time da Oswins. A gente só esqueceu de colocar lá a uniforme nossa. Vamos colocar aqui o Wins. O Wins. Vamos colocar só o Wins, né? Tá bom demais. A gente pode importar uma logo. A gente pode baixar uma logo lá na Google Play Store lá. Na internet. Uma logo em PNG. E colocar aqui. A mesma coisa também do kit, né? Tem vários kits aí. Tem vários sites aí, né? Que posta aí. Kits do DLS 2015, né? Muito show. A gestão do time já mostra pra vocês o nosso link bem aqui. Transferência. A gente pode pesquisar jogadores. Tem como você criar seu jogador que é 600 moedinha. E tem também você desbloquear jogadores clássicos. Que é no caso Maradona, Pelé, Kaká, Beckham, Ronaldinho. Então o Ronaldinho não era clássico. E o Ronaldinho tava jogando em 2015. Eu creio eu, né? Mas eu não sei. Eu sei que você vai ter Maradona, Cruyff, Romário, Ronaldo, Fenômeno. E por aí vai. Bom, aqui no desenvolvimento de jogador. Você pode treinar o jogador no individual. Ou você pode treinar o time inteiro. Ou seja, no completo, preparo físico, distribuição, defendendo habilidades de bola, tiro, guarda-raídos. E por aí vai. As estatísticas já mostram pra vocês aqui. Minhas partidas aqui estão as partidas da terceira divisão. Que você vai jogar em desafio global. E por aí vai. Partidas aqui vai pegar o Kashima. Né? Beleza. Tabela da terceira divisão. Que a gente começa a terceira divisão. As partidas nossas. E por aí vai. Beleza? Então gente, vamos jogar um joguinho rapidão aqui, mano. Meu clube já mostrei. Treino também. A gente pode treinar, mano. A que falta? A falta era top demais. Vamos lá, mano. Olha o controle pequenininho. Bonitinho, mano. Não sei se é meu jogo. Esse é meu celular que deve ser uma jamanta também, né? Se tiver as configurações aqui, rapidão, mano. Configurações do jogo. Lateral. Eu gosto de jogar na 100%. Beleza. O que mais que temos aqui de bom? Vamos deslizar aqui. Temos o radar ligado. Controle. Botões fixos aí. Para vocês pararem tudo aí. Comentários. Músicas. Configurações do jogo. São essas aí que a gente pode mexer. Mesma coisa também vai mudando, né? Tem esses controles aqui. Tem essas paradinhas que a gente pode ligar, desligar. Jogar com assistência. E por aí vai. Modo de treino. Vamos colocar aqui tiro livre, né? Tiro livre. Então bora lá retomar o treino. Vamos colocar tiro livre. De falta. Mano, era muito fácil. Não bater de falta aqui, ó. Se eu chegava aqui, mirava aqui. Dava só um toquinho só assim, mano. Falei o quê, mano? Isso é doido. É que nem esqueceu até hoje, mano. Passei anos e anos jogando esse jogo. Bater falta aqui é só dar um toquinho, mano. Eu bati a falta perfeita. Olha isso. O goleiro pegou ainda. Que defesaça, hein? De novo. Agora não pega essa daqui, não. Nossa, pegou, mano. Caramba. O jogo goleiro não tá bom, hein? Essa aqui não pega, não. Mandei muito forte. Golaço. Tá vendo, mano? Era muito massa o Dream. Só que o negócio é que a barreira também dos caras é uma barreira abertona, mano. Mirou ali e acabou. Na trave, mano. Aqui, pai, ó. Olha que golaço. Nossa, mano. Era massa demais, mano. Bater um asfaltinho aqui, mano. Nossa, cê é doido, mano. Kulip ainda, né? Kulip, que é o capitão. É ele mesmo, esquerda ainda. Mais um aqui, mano. Golaço. Agora foi. Nossa, na trave. Pegou o rebote. Golaço do mesmo jeito. Sair do treino. Vamos pro jogo contra o Kashima. Rapidão. A gente tem, ó. Tem uns objetivos aí da partida. A gente tem que marcar um gol num voleio pra gente ganhar as moedinhas, né? Caso ninguém quer hacker aí, né? Quer usar hacker. Vamos aumentar o seu jogo aqui. Porque tem muita gente que gosta de usar hacker, né? Mas tá aí. Mano, acho que os controles tinham como crescer, mano. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui rapidão. Os controles. Os controles, acho que não tinha como crescer não, viu, galera? Deixa eu abaixar aqui pra não pegar dias autorais. Desgrama, viu, velho? Eu não tô lembrando, mano. Controles. Beleza. Acho que o controle aqui não tinha como crescer não, viu, galera? Controle. Orientador. Botões de torres ligados. Emissão de pontos. Beleza. Agora os controles tinham como crescer não, viu? Também não tô lembrado também se tinha essa opção não, viu, galera? Eu sei lá, mano. É, galera. Tentei procurar aqui. Não achei não. Acho que eu tô confundindo com outro jogo mesmo. Vamos lá. Jogar aqui. Mas o controle tá bem pequenininho, mano. Não entendi. Antes esse controle é bem grande no meu celular. E agora tá parecendo pequenininho. Mas tá bom. Deixa pra lá. Vamos ver se a gente consegue jogar alguma coisinha aqui. Mano, a jogabilidade do DreamSock... Essa aqui acho que foi a melhor jogabilidade que teve, né? A galera falou assim, caraca, o melhor DreamSock que teve a melhor jogabilidade foi o 2015. E não é à toa. Eu acho que... Sei lá, mano. Acho que o 2015 também foi bom. Marcou muita coisa. Vamos lá. O Livre vai fazer seu primeiro golzinho. Quem sabe agora? Ele é esquerda. Vamos cortar aqui. Enganei o goleiro. Embati bonito. Gol. Cadê? Cadê o som do jogo, né, Livre? Você passa o jogo. Hoje tá doido. Camisa 17 aí do time do The Wins. Dream The Wins. Sonhos das Wins. Será, mano? Gol lá, assim, de direita. Ele é esquerda. A gente colocou ambas e esquerda, né? Tá aí, camisa 17. Livre jogando contra o Kashima. Kashima que deve ser do Japão. Não sei. Vamos lá, já vou continuar jogando. Mano, a jogabilidade é muito boa assim, mano. Muito fluida. O jogo é levinho, mano. Levinho, sou. Nem pesa, mano. A galera fica fazendo aí tempestade em copo d'água aí, mano. Entendeu? O jogo é muito levinho. Tem pets dele aí no canal. Quem quiser conferir, pesquisa aí. DLS 15 vai aparecer os pets aí deles, né? Desse jogo. Esse jogo também tem como editar, né? Não tem como atualizar, né? Colocar os elenques e tal. Mas tem como você fazer as edições muito boas. Pra parecer que você tá jogando aí o Dream Sock muito mais atual. Muito mais novo. Mais modelado. Com controles novos. E por aí vai. E eu basicamente desaprendi a jogar o jogo, né? Apesar de ser um jogo bem fácil. Mas eu desaprendi a jogar o jogo um pouquinho. Vamos tocar aqui embaixo aqui pro Lipe. Lipe vem chegando do fundo. Vai contra o espaço bater o golaço. Pancadaço 2x0 contra o time aí do Kashima, né? Começando bem. Camisa 17 ali. Fazendo gol de casa. Muito show. Replay. Você poderia salvar também. Muito bacana demais, né, galera? Então isso aí é o Dream Socker 2015. Original aí da Play Store. Que eu acabei de baixar pra vocês. E eu vou deixar o link dele também pela Play Store. E também por links alternativos. Caso não apareça pra você na sua loja de aplicativos. Então vale a pena baixar. Esse jogo não pesa muito, né? Acho que menos 120 MB ele é, mano. Fazer mais um golaço bonito aqui de cavadinha por cima do goleiro. Golaço 3x0. A gente sacramenta a nossa vitória aí na terceira divisão. É claro que esse time vai ganhar porque eu vou descer da partida e vou sair do jogo, né? É isso aí, galera. Pra finalizar aqui a nossa gameplay, beleza? Então, gente. Esse foi o videozinho aí do Dream Socker 2015. Original da Play Store, né? Basicamente. E aí, ó. Topzera da Galáxia aqui. Bem show. Galera, eu vou ficando por aqui. Então, fiquem todos com Deus. E até a próxima. Então, se você quiser dar sugestão sobre novos vídeos aí, só pra comentar, mano. Beleza? É isso aí. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Falou, tchau. E fui.